Olá, meu povo! É isso aí, mais uma série aqui no canal Stargate, baseada num filminho velho pra caramba que eu curto pra caramba, agora que encerramos aí o Robocop vs Terminador, ele ficou lá no futuro, então vamos dar início aí na série, não sei, nunca joguei assim muito longe esse game, então não sei até quanto tempo, vai levar pra zerar, então, mas sem delongas, vamos lá! Uma tempestade separou o Neil dos outros, ele está sozinho no território hostil Com a ajuda de Daniel Jackson, o civil arqueologista, o Neil pode achar sua equipe e retornar seguramente para a terra O Neil também trouxe uma bomba nuclear para selar o Stargate, a bomba agora está desaparecida E aí, então, o Neil, deixa eu ver... Pô, os controles aqui é mó complicadinho, aqui eu fiquei... Deixa eu ver... Acho que pula... Opa, a granada... Pô, eu acho que ele atira com o L... Com o R, sei lá... A granada... Ai, certo do inferno! Ai, sai fora! A granada... Perdoe que a arma aquece! Estamos em outro planeta, só para deixar claro para quem não assistiu o filme. Stargate foi bem famoso no passado que teve Stargate Atlantis e um monte de outros seriados de Stargate. Nossa, basta a pula! A CIDADE NO BRASIL Acho que tem uma primeira missão que é conseguir os suprimentos. Olha o Daniel ali! Um bicho desgraçado esse! Toma! Ei, Jackson! Onde está o Kowalski e meus homens? Estou feliz de ver você! A equipe foi atacada por Rha, o mestre sobrenatural desse mundo. Os Nagandans escravos de Nah ajudaram a escapar, mas nós deixamos nossos suprimentos nas cavernas. Kowalski liderou seus homens na frente. Acho ao menos 5 caixas de suprimentos para nós. Eles podem estar escondidos nas cavernas. Eu organizarei os Nagandans. Eles rebelarão e nos ajudarão a derrotar Rha. Boa ideia! Vamos ao trabalho! Então, vamos lá! Ah, não sei se eu já... Não, ainda não achei nenhuma. Vamos achar as caixas de suprimentos. Parado, velho! Eu não me oponho a você, grande guerreiro. Essas são as cavernas que Daniel falou dos seus suprimentos estão aqui. Colete-os e vá para a leste daqui. Opa, acho que já temos um aqui. É... Um pouco nenhum encontro estiver medido pelo Finte... Opa olha depois... Vamos lá. Vamos lá! Um pouco A arma aquece O bicho parece do nada O bicho ele dá uma voadora ali Picho ele dá uma voadora ali uns 4x Vamos achar mais um Caramba a gente tem que andar pra caramba para achar outro suplemento Ae, achei mais um Opa, mais um aqui. Opa, a gente compre logo a missão. Só falta um pra... Ah, tá aqui em cima. Aí, agora eu tenho que ir pra Nagata. Só que pra isso a gente vai ter que voltar o caminho todo. Tchau. 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 Opa! Tchau. Pô, não tá atingindo não. Pô, bachinha sai. Já vem atingindo, já vem por lá. A misteriosa cidade de Nagda, onde a transportar o antigo Egito como escravos vivia constante medo do seu reinante sobrenatural, o Ra. O que você está fazendo em cima? É verdade, o grande guerreiro vem nos liderar contra a Ra. Se ajudar o seu povo, levará meus homens vivos de volta, eu farei isso. E nós ajudarássemos você, se puder achar nossos quatro velhos em Nagda. Eles estão perdidos para nós, depois de nossa batalha com os guardas de Horus do Ra. O que eu tenho a ver com isso? Um dos nossos velhos pode abrir o portão leste de Nagda para você. Seus guerreiros estão naquele caminho. Então tem que achar uns quatro velhos aqui agora. Eu não vi, mas a gente não chega a ver essa cidade por dentro. A gente abre uma bala. Eu tenho que achar uns quatro velhos na cidade. e eu tenho que achar uns quente. Parece que esse é uma bala, mas não fazê-lo em um filme. Será que a gente entra aqui? Ah, entrou ai. Aperta e aqui acontece igual a mesma coisa que acontece no Robocop lá Se você estiver correndo e começa a atirar ele sai correndo Para você ficar parado você tem que atirar antes de apontar a arma A velha abriu a mão então é só olhar aqui o objetivo A velha abriu a mão você já cumpriu o objetivo Eu vou até achar os outros ai agora Ficar de olho e ver se não está não Ah nossa a arma super aquece você Ela para de ficar mais devagar Olha o chombo Só falta 3 agora Eu vou achar os outros 3 ai Acho que não deixei nenhuma entrada para trás O legal é poder ver dentro dos muros dessa cidade Que no filme a gente só vê o... Como eu falo? No filme a gente só vê essa cidade por fora As muralhas e tudo Mas no filme eles não entram Mas no filme a gente só vê o que a gente só está Mas no filme a gente só vê o que a gente já aperta O que as ressensão Opa, só falta um agora. Opa, só falta um agora. Opa, só falta um agora. Caramba, só tem uma granada nele. E agora? E para o Portão Leste? Ah, como é que eu chego lá? Ah, vai ser aquele brano lá. Ok chefe, e agora? Bem feito, ó Grande Guerreiro. Agora você nos liderar na luta pela liberdade. Não tão rápido, colega. Só a revolução vai ter que esperar até eu achar meus homens. Eu voltarei quando eu tiver certeza que eles estão seguros. Ah, meu povo, acho que eu vou deixar por aqui. E a gente fez duas missões aí. Conseguimos suprimentos e encontramos os velhos aí. Entramos e saímos aí da cidade de Nagada. Iniciamos aí a série de Stargate. Nossa próxima missão é achar os homens aí. Eu acho que aquela porcariazinha daquele quadrado ali é tipo um password. Mas é isso aí. Esse foi o Stargate. Iniciando aí no canal. Então vamos esperar até o próximo episódio. Para ver se achamos nossos homens aí para enfrentar o Ra. Então, tudo de bom. Até a próxima e fui!